Fala galera, tudo certo? Pra gente aqui do estúdio é o primeiro vídeo que a gente tá gravando Todos os outros que vocês já viram a gente gravou antes da virada do ano Então esse pra gente é o primeiro vídeo do ano de 2019 Que a gente tá realmente voltou a trabalhar E olha só que milagre, tô de cabelo cortado, a galera fala tanto aí né E é sobre essa experiência que eu cortei o meu cabelo Onde eu tava passando as férias que eu vou trazer aqui pra vocês Muito bacana, na hora que eu tava sentado lá na cadeirinha Muita coisa passou pela minha cabeça E eu quero trazer pra vocês essa minha percepção De tá indo cortar o cabelo dentro de uma barbearia E mostrar qual é o meu ponto de vista e como ele poderia ter me fidelizado Bacana? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo Primeiro deixa eu explicar pra vocês onde é que eu tava Era dia 24, véspera de Natal E eu tava numa cidade aqui perto de Florianópolis Onde eu tava passando as minhas férias e eu precisava cortar o cabelo Aí eu fui lá, pesquisei várias barbearias dentro do Instagram E uma coisa que eu notei, que naquela região quase nenhuma barbearia tinha um Instagram bem trabalhado Então eu tive dificuldade de conseguir encontrar uma barbearia A única barbearia que tinha um Instagram um pouco mais bonitinho, eu fui lá Porque eu não tinha nenhuma referência, não conhecia ninguém Eu precisava ver alguma coisa que me chamasse atenção E a gente logo corre pro Instagram Olha aí, já tem um primeiro ponto aí Como vocês tem que trabalhar o Instagram Principalmente a galera que trabalha em cidades Que são realmente pontos turísticos Me chamou a atenção que eu consegui o último horário Que geralmente é o mais disputado No mesmo dia Eu liguei de manhã e consegui o último horário no dia 24 Cara, no dia 24, geralmente bomba tanto, né? Essa agenda já era pra estar preenchida há muito tempo atrás Mas tudo bem, a gente não vai, não questionei isso Fui lá, liguei, fui bem atendido na ligação Achei bacana com a recepcionista e tal Aí fui, na hora que eu entrei Fui bem recebido também pela recepcionista Bacana Só a estrutura da barbearia que eu não gostei tanto Mas é muito questão de gosto Não vou questionar essa parte Aí sentei e fiquei esperando O que eu notei logo de cara? Os barbeiros, eles conversavam muito entre si E notei também que os barbeiros conversavam muito com a recepcionista Eles ficavam meio que no mundo deles E esqueciam um pouco os clientes Eles não me reconheceram Acho que é um fator bem bacana E eu gostei Porque eu não queria que me reconhecesse Pra que eu chegasse lá E tivesse um feedback um pouco mais limpo, né? Então o cara foi lá, terminou de cortar o cabelo Logo me chamou Me chamou no horário exato, tá? Isso aí foi perfeito Assim que eu sentei na cadeira Eu esperei pra ver o que ele ia falar E ele meio que não falou nada Eu tive que tomar a ação E tive que dizer o que eu queria Ah, eu gostaria de passar o pente 4 Que é o jeito que eu gosto Eu gosto de deixar bem quadradinho E queria tirar um pouquinho na parte de cima Deixando projetado Mas o que eu mais quero mesmo É que tu deixe quadrado Coisas que me chamaram a atenção Quando eu falei isso Ele não me questionou nada Ele não olhou meu cabelo Ele não passou a mão no meu cabelo Ele não viu o que poderia ter Eu tenho uma cicatriz Nesse lado aqui, ó Então se tu passa muito pra cima A cicatriz vai aparecer Ele não foi lá Não percebeu Não encostou no meu cabelo Até pra sentir textura Tudo isso Eu senti essa parte um pouco fraca Então esse atendimento Antes de começar o corte Ele não existiu Ele foi zero Foi nulo Observei toda a questão da bancada A bancada dele tava organizada Bons equipamentos Botou a capa E começou a cortar Não me perguntou nada Não queria saber nada de mim Não perguntou o meu nome Ele me chamava de carinha Uma coisa assim Não me chamava pelo nome Isso criou um distanciamento grande Entre mim e o barbeiro Porque ele nem sabia o meu nome Eu não sei o nome dele Se você tem uma ideia Eu não sei o nome dele Isso é muito preocupante Eu já não lembro mais Da fisionomia dele Não me marcou Então era um cara Que não me perguntava nada Não me falava nada Só ia cortando A mão dele bem leve Legal Os movimentos bem limpos Apesar de ser um pouco embolado A parte do acabamento Achei que ficou bem bacana A parte da navalha Uma mão bem leve Muito bem trabalhada O perfil Ele não me perguntou Foi lá e já fez direto E eu não gosto Do perfil bem trabalhadinho Eu gosto dele bem natural Então ó Mais um ponto negativo Isso tudo por motivo De não conversar comigo Ele não fez nenhuma análise antes Para conseguir acertar Depois que ele terminou de cortar Teve algo que me chamou Muito a atenção Ele perguntou Se eu gostaria De lavar o cabelo Eu estou pagando alto Era um valor caro Era uma barbeira cara Ele nem deveria ter me perguntado Ele poderia até me perguntar Mas não do jeito Que ele perguntou Sabe quando tu pergunta Já não querendo fazer Então isso Isso me deixou um pouco incomodado Mas eu queria lavar o cabelo Aí eu fui lá Lavei o cabelo Também uma lavagem ruim Eu saí com o cabelo sujo Porque sem vontade Não lavou do jeito certo Não espalhou do jeito certo Enfim Eu saí Passei a mão do cabelo E eu vi vários cabelinhos Na minha mão Não foi positivo Na hora que ele foi Me mostrar o espelho Ó como tá quadrado Então ficou quadrado Olha como é que tá meu cabelo Arredondado Então faltou um pouco de tato Um pouco de conversa antes Até pra gente criar um laço Criar um vínculo E pra que eu Como cliente Tenha um pouco mais de liberdade De falar pra ele Pô, peraí, peraí Eu não gosto que tu faça assim Será que tu pode fazer desse jeito? Ou será que tu pode fazer daquela forma? E tal Ele não me deu abertura nenhuma Ele não prestou atenção Nas coisas que eu falei E no final das contas Ele errou o corte Na verdade ele errou o corte Não porque ele não sabe cortar Ele sabe cortar Dá pra ver que ele tem muita habilidade Ele tem destreza e tal Ele errou o corte Porque ele não sabe atender Então qual é o meu diagnóstico Da barbearia toda? Barbearia muito bonita Atendimento muito legal Da recepcionista O cara tem habilidade Mas ele não sabe atender É por isso Que no dia 24 Véspera de Natal Eu consegui Marcar um horário Sendo que na região Tem poucas barbearias Ali Ele já deveria estar Com essa agenda Do dia 24 Lotada na semana anterior Com tudo vendido Já tudo pago Por isso O atendimento Como um vídeo Que eu já botei aqui No começo do ano E que eu vou falar bastante Nesse ano de 2019 Ele é fundamental Ah, eu corto muito bem Eu faço um vídeo muito legal E não sei o que Cara, atendimento É o que há Tu tens que saber cortar Sem sombra de dúvida Mas tu não vai conseguir Fazer um grande corte Se tu não conversar Com o teu cliente Às vezes Aquilo que tu acha bonito Não é o que o cliente gosta O que ele fez aqui Primeira coisa Pá Fez o acabamento No perfil Putz, cara Na hora que ele fez O acabamento no perfil Meu Nem me perguntou Nem falou nada Não me perguntou Sobre a altura da costeleta Não me perguntou Na parte de trás Não me sugeriu nada Pô, vamos fazer um degradê Nessa parte de trás Meu cabelo atrás Fica um degradê bem bonito Não me fez sugestão nenhuma Ficou de bico calado Errou o corte Apesar de ter habilidade suficiente De fazer um grande corte Uma barbearia que atende muito bem Ela tá sempre lotada Uma barbearia que só corta muito bem Mas atende mal Esquece Não vai estar lotada Que é o que acontece com eles lá Eles cortam muito bem Sem dúvida Mas atendimento Muito pra baixo Então ó Foca no atendimento de vocês Bacana galera Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido Eu quis trazer um pouquinho Dessa minha experiência Que eu tive aí Cortando do cabelo E a gente vai fazer Nesse ano aí Vídeos um pouco mais diferentes Vão trazer novidades pra vocês Um pouco mais trabalhadinho Bem bacana Bem bacana A gente tá bem motivado No ano de 2019 Esperem muita coisa Esperem muito conteúdo E é sempre muito bom Estar aqui com vocês Estar aqui fazendo vídeo Pra galera Lá numa cidade que eu fui Fui reconhecido em vários lugares O pessoal parou Tirou foto Mas acho legal Conversar com o pessoal Pessoal de Gaspar Me reconheceu O pessoal de Itapema O pessoal de Balneário Camboriú Então muito bacana Fica o meu carinho Pra vocês também E fico muito feliz De estar conseguindo Ajudar a galera A gente não tá aqui Pra ser famoso A gente tá aqui Pra fazer um grande trabalho A gente tá aqui Pra trazer conteúdo Bacana e interessante Pra vocês Então No mais galera Como vocês já sabem Fica um grande abraço Pra vocês E que em 2019 A gente venha com tudo Até mais Fica um grande abraço Fica um grande abraço Fica um grande abraço